Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super divertido pra vocês Hoje eu tô aqui pra trazer a minha coleção completa de slime, gente Olha quanto slime tem aqui E ainda tem um grandão, gente Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Tudo, né, certinho E gente, nesse vídeo agora vai ter uma atualização aqui no canal Vocês vão assistir os vídeos em duas câmeras Oi gente Então, vai ter duas câmeras gravando Essa daqui, câmera 2 E a câmera 1 Então os vídeos vão ficar sensacionais, gente Imagina, eu vou achando slime aqui pra vocês E pra vocês aí Vai ficar muito legal Mas, se você já gosta muito de slime como eu Já vai deixando o like Se você ainda não for inscrito aqui no canal Vai logo se inscrevendo aqui embaixo E não esqueça de ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Vamos lá? Bora começar então Alguns slime aqui são feitos por mim Alguns que é raramente feitos pela minha mãe E também alguns que são feitos pelo papai Então, vamos ver aqui Será que tem alguns lime moles, gente? Que tem que adivar? Eu não sei Porque tem alguns aqui Como são muitos, eu não mexo em todos de uma vez Eu deixo alguns pra lá e tal Então vamos ver aqui nesse vídeo E os melhores eu vou deixar pro final Então nem adianta pular o vídeo, tá? Então assiste aí tudo Então, bora começar Vamos lá Eu vou começar por esse aqui Esse daqui não fui eu que fiz É um slime pronto que eu comprei Que se chama Kimeleca Eu gostei muito dele Mas eu coloquei aqui Porque a embalagem também tava falando que é slime Então entra na coleção Ó, ele estica bastante, gente Olha isso E tá cheio de bolinha de zopor Ó, olha como tá E ele é clear Eu vou tentar abrir aqui Ele veio umas coisas Mas eu não sei o que que aconteceu Que grudou em algum lugar E eu perdi a metade Mas ficou assim Olha isso, gente, ó Não sei se vocês conseguem me ver Acho que sim Um pouquinho E ele é meio clear E ele é muito bom De ficar apertando Olha isso, ó Estica muito Então os menores slime Como esses daqui Eu coloco aqui nesse potinho pequenininho Olha, gente Então esse daqui foi o primeiro slime Vamos pro segundo agora Que esse daqui que eu amo muito, gente Olha isso Como é lindo Esse daqui é um slime Com uma cola perolada Que é metalizada Que deixa o slime metálico E ele tá assim, ó Olha como é Não sei se... Não dá pra manchar muito Porque esse daqui é branco Mas tem um aqui colorido Que é o mesmo slime Só que é colorido Com corante roxo E eu vou manchar pra vocês E olha como ele é, ó E ele estica muito, gente Ó Tirar aqui Olha como ele é clique E ele tá bem pequenininho assim Porque eu dividi pra colorir Porque eu também queria um branquinho Porque eu achei fofo Então Esse é slime metálico Esse aqui é uma Segunda parte Pra colorir, né De corante roxo E esses dois aqui Eu fiz Mostrando meu cantinho de slime Se você ainda não viu Vai tá aqui em cima das caixas Eu mostrei Onde eu guardo os materiais E fiz esse slime aqui Testando essa cola com vocês Então se você quiser saber Que cola é essa Vai lá nesse vídeo Que vai tá aqui em cima nos cards Então Ele é assim Olha que lindo Ó Bem brilhante Então Esse daqui foram os dois Slimes metálicos Que eu tenho Esse aqui Eu fiz hoje Hoje mesmo, sério Eu tava brincando aqui Eu fiz alguns slimes hoje Eu fiz uns três Que tá aqui Esse daqui eu fiz Como se fosse Fiz uma galáxia Eu vou abrir aqui pra vocês Então gente Vamos abrir Vamos lá Fez até uma espuminha já Sem colocar espumas de barbear Eu só fiz a cola Né Cola branca E colori com Cor anti gel preto E coloquei alguns glitter Tipo azul, rosa, prata Misturei um monte de glitter aqui Fiz uma mistura doida E não dá pra ver Porque o slime é preto Mas ele tem estrelinhas Eu vou tentar mostrar pra vocês Ó Aqui Ele tem umas estrelinhas Mas eu acho que não vai dar pra mostrar Porque é tão pequitinha Mas ele é muito lindo Ó Então esse foi o meu slime Galáxia Gente, esse ainda não foi o meu slime Então imagina os melhores Que eu vou deixar pro final Então acompanha o vídeo aí Esse daqui é um gloss slime Uma tentativa de um gloss slime Porque eu tinha feito um Que foi de glitter Né Que eu vou mostrar pra vocês depois E Ele ficou bom Aí eu pensei que o amarelo também ia ficar Como é que não ficou Muito Ah Não ficou bom e tal Ficou Mas tá meio durinho Ó Mas ele ainda Ele é um slime Ele virou um slime Então tá bom E ele não tá tão glossy Quanto o outro Que eu vou mostrar pra vocês Porque eu coloquei pouco hidratante Então ficou assim Mas esse daqui é um gloss slime amarelo Esse daqui Ah A maioria eu faço em vídeos Então eu vou falar alguns vídeos Que eu lembro Que esse daqui eu lembrei E aí eu falei pra vocês aqui Esse daqui foi o slime que meu pai fez Que Tem tanto tempo esse slime Mas tem muito tempo Se eles eu não lembrar Pera Eu acho que tá Acho que vai Acho que foi do Google vs C Foi esse daqui que ele fez Que foi da Google Então ficou assim E faz muito tempo E tá muito bom Olha isso E ele tá um pouco butter Ele botou um pouco de massinha Então ficou assim Esse daqui foi uma tentativa De um crunchy slime Eu tentei fazer crunchy slime Com muita bolinha de sopor Eu coloquei muita Mas não foi Não deu Pra cobrir o slime Eu queria que cobrisse ele todo Ainda ficou o slime aqui Tem muita E como eu coloquei muita Endureceu O slime aqui tá bom Dá pra ver que tá bom Mas aqui Essa crosta aqui Não tá boa E ela solta um pouco de bolinha Mas ficou assim Nada que uma pasta de dente resolva Então é só você colocar uma pasta de dente Ou também pode usar hidratante Bora pro próximo Que é esse daqui Esse daqui é um azul Eu acho que eu também fiz esse vídeo É, foi uma telepatia Olha quanto glitter dourado ele tem Ele tem muito glitter Ele tá assim Proquitinho Então ficou assim Esse aqui É um slime Que eu fiz Pra ficar enfeitando ali Pra vocês no vídeo Até que a gente tirou Todos os slimes Então o cenário Tava meio vazio Então a gente colocou Algumas coisas ali Mas é onde eu deixo Minhas slimes Ficar ali no cenário E eu deixei essa daqui Pra ficar legal Ó Porque tem um degradê Como é que eu fiz isso? Eu peguei algumas... Eu nem fiz, né? Seria Eu peguei algumas slimes Com tom rosa e roxo Fui misturando Peguei aquela amarela Que eu mostrei É glossy E misturei um pouquinho Eu não vou nem mexer nesse Senão vai perder o efeito Então é essa daqui A slime E ela é butter Então eu vou botar aqui Que eu não posso mexer muito Senão acabou o efeito Eu vou deixar assim Depois ela volta ao normal de novo Vai ficar tudo certinho Essa daqui eu fiz com o material Que eu recebi em vídeo Ó E as bolinhas todas subiram E o glitter desceu É bem legal essas coisas de slime, gente Olha como ela tá Olha que linda Tá muito legal Vou tirar ela aqui pra vocês Eu acho que ela tá um pouco mole Porque parece Ah, até que não tá tanto Olha, gente Que linda Esse daqui foi o material novo Que eu ganhei pra fazer slime Então essa foi a nossa slime Eu já vou mostrar logo esses dois Porque não tem muita diferença Gente, isso daqui foi no mesmo vídeo Eu e meu pai a gente fez Foi do slime de unicórnio gringo Quando a gente juntou Do meu pai ficou essa cor aqui Ó Ela é um pouco mais clara E a minha ficou mais escura Um pouco mais escuro Não sei E até que Eu não sei Ela exagerou no corante Era pra ficar mais escura Eu também não entendi Por que a minha ficou assim Mas eu vou mostrar Porque eu coloquei glitter Que eu achei bem sem graça Depois do vídeo Daí eu coloquei glitter rosa e roxo Agostão de rosa e roxo Ela só tá bem molinha Por causa do calor Essa daqui até que não ficou tanto E essa daqui Pra ficar diferente Eu só coloquei glitter pra Agora vamos pra próxima A gente tá chegando no final Que são as melhores slimes Essa daqui É uma verde água Muito linda Que o meu pai fez Eu não lembro muito o vídeo Até que ela não é tão antiga Mas eu não lembro o vídeo Que ele fez Mas foi em um vídeo aí Não lembro Não sei se foi roleta Eu não sei se foi roleta E aqui ó Dá pra aparecer mais ou menos As estrelinhas Por causa da cor Mas ó Tem muito estrelinha E aqui tem molinha de zogul Gente Olha que linda Tá muito boa essa slime Por conta do calor Ela tava meio durinha Por conta do calor Ela ficou mole Então ela tá muito boa De ficar brincando Essa daqui É uma butter slime Que eu coloquei praticamente A minha massinha inteira Nela Então Essa daqui né Tem que tá boa Porque se não tivesse Meu Deus Olha Como ela tá Olha isso Tá muito butter E ela não quebra De jeito nenhum Ela é muito boa Dá pra ver muito Que é butter Olha isso Ó Momento satisfatório Tá muito boa E ela tem algumas missões Tem grita dourada Essa daqui É uma slime Que meu pai fez Da Ruleta Posteriosa Esse eu lembro o vídeo Parece que ela tá mole Eu não sei se eu vou ter que ativar Mas olha isso Ó Que Que maneiro Tá muito legal Gente Ela tá um pouco mole Mas tá igual Eu vou manchar aqui pra vocês Mesmo Porque como cai Eu vou pegar só um pouco Porque tem muito Deu pra perceber Tá até caindo ainda Pera aí gente Ó Pronto Esse aqui eu peguei um pouco dele E olha como ele tá mole Depois desse vídeo Eu vou ativar ele Vou deixar ele certo Eu vou ativar com butter Mas ficou assim Esse slime tá muito legal Ó Bem molinho Bem grudentinho Estamos chegando Gente Nos slides Top Esse daqui Foi o da minha mãe Que ela fez Foi o único Que tem aqui Da minha mãe Que eu amei Ela usou a massinha Clay rosa chicote Olha isso Tem até Missangas aqui atrás É que eu tava mexendo um pouco nele Então as missangas Não desceram tanto agora Mas tem algumas Olha como ele tá E foi num vídeo De telepatia inversa Esse eu lembro Só não sei onde foi parar o meu Acho que deu errado Eu não sei Ou se é aquele Porque eu não lembro muito Eu acho que é esse daqui Não sei Então ele é assim Ele é muito lindo Também não quebra de jeito nenhum Eu amo muito butter slime Porque quando você acerta o ponto Ela fica muito boa Tão boa que ela estica muito Esse aqui eu amo muito Porque ele cria uma espuminha Agora não vai criar tanto Porque eu acho que ele ficou assim Ali no negócio Sem querer ele caiu Então ele esparramou Olha como ficou Mas ele é muito lindo Ele é laranja E eu que fiz esse daqui Na roleta misteriosa No mesmo vídeo que esse daqui Que tá na mole Que eu mostrei o verde mole Que meu pai fez E ele tem muito gris Olha isso Ele também tá molinho Ele é muito bom Agora a gente tá na reta final A gente só falta Três slimes Só falta esse daqui Que são os meus favoritos Agora eu vou mostrar pra vocês Bom Esse aqui é o gloss slime Que eu disse pra vocês Olha quanto glitter ele tem Gente Eu me empolguei no glitter Olha isso Tem até glitter aqui Agora eu vou abrir pra vocês Tem glitter prata e rosa E olha que lindo Olha isso Tá muito gloss Não sei se dá pra ver Mas também tem muito glitter Então Tava muito demais Pra ser verdade Ele é tão bom Que ele fica soltando glitter Na mão Porque tem muito Mas ó Tá muito lindo Agora esses daqui Que eu também fiz hoje Gente Eu já me empolguei Filmei até pra vocês Nos stories Se você não me segue É arroba Milianaliraoficial No meu instagram Eu filmei Os três lábios que eu fiz Que foi esses daqui Da galáxia também Então vamos lá Esse daqui Foi com a cola perolada também A metálica Daí eu não coloquei corante Eu só coloquei glitter E um papel Que é meio holográfico Eu não sei se é meio holográfico É Sei que se é assim que fala Mas é um papel meio brilhante Que se coloca na slime Pra ficar sei lá Prontinho Pra ficar apertando É bem legal Daí o glitter Não sei Soltou Eu não sei Ficou roxinha Esse papel aqui ó Eu não sei se dá pra ver Mas tem um papel aqui Meio escondido Mas é esse daí Holográfico E olha que lindo Ficou uma glitter slime Metálica Olha que perfeita Metálico Mais glitter slime Fica ó Perfeito E agora Nossa última slime Que tá aqui Porque eu ainda vou mostrar Grande pra vocês Vocês vão ver Como é que tá A minha grande Mais de 10 quilos Essa daqui Que é a minha slime Preferida Por isso que eu deixei No final Que eu fiz hoje Eu amei muito E foi com a cola Metálica também Eu fui fazer um teste Se ela fica Tipo Borei normal E não sei se na câmera Dá pra pegar pra vocês Ó Com uma cola transparente Com uma cola transparente Ficou bem legal Não sei se na câmera Dá pra pegar pra vocês Mas ela ficou meio Glossa Brilhosa Por causa da cola E ficou muito lindo Essa cola Eu vi que tem uns Líquidos Assim E fica aqui Por isso que fica brilhando Então Essa é uma boa slime E ficou Assim Ficou muito lindo Estamos aqui Com um monstro Ó Colocamos aqui Pedir ajuda pro meu pai Porque é muito pesado Tem mais de 10 quilos aqui E gente Pra quem não sabe Eu não fiz esse slime Tipo Joguei cola E fui fazendo Foi Conforme aqui no canal Eu fiz muitas misturas Então já vai maratonar As misturas Eu adoro ver esses vídeos De misturas de slime A pessoa montando slime Como tá E misturando E no final Fica né Uma maravilha Ou não Tem alguns slides Que não fica Tipo Meu Ficou essa cor aqui Essa cor não tá legal Mas o slime ficou legal Gente Olha só Ele criou uma casca grossa Mas eu acredito Que foi porque Nessa semana Meu pai fez um vídeo Me trolando Me escrevendo Os meus slides favoritos Esse daqui Foi alguns Que ficou duro Daí eu consertei Por isso que eu tô fazendo Uma nova coleção Agora eu tô mostrando pra vocês Então A gente jogou ele aqui Ó E por isso que ficou Uma casca grossa Eu acho que ele subiu Eu não sei Subiu o pai Eu já vou É porque o vinte É duro aí O duro subiu Então aqui embaixo Tá macio É E embaixo Gente Isso daqui Eu lembro Que Olha isso Ó Ele tá muito mole Mas tem um dia Mas tem um dia Que ele virou água E o meu pai Desesperadamente Jogamos embora Foi muito difícil Pra ativar de novo Fizendo uma alugança Mas o nosso slime Tá assim Mas eu acho Que se misturar Com a sua casca Que brossa Ele fica Normal Não volta Será que volta Ou não volta Então Esse foi o nosso slime Não consigo nem pegar direito Porque ele tá tão molinho Foi o calor Que às vezes Eu não mexo muito nele Por conta disso Então Essa foi a minha coleção De slime completa Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o like Se inscreva aqui embaixo No canal Se vocês ainda não foram inscritos Então Beijo E tchau